E aí E aí E aí E aí Fala galera que fala lá E bom galera no vídeo Hoje eu tô indo pro canal Mais O minigame E aí galera E como vai funcionar esse minigame Tô falando muito rápido Pra não ficar muito longo o vídeo Como vai funcionar esse minigame da seguinte forma galera, eu vou ter mais de 40 lookblocks aqui para quebrar né, e eu só posso morrer 3 vezes galera, se eu morrer 3 vezes, eu posso até pagar um desafio, vocês podem até dizer no comentário aí, qual é o desafio né véi, mas não pegue pra dar não galera, mas eu não posso morrer 3 vezes, se não eu perco, se eu chegar lá embaixo e não morrer 3 vezes, eu ganhei, então vamos lá galera, vocês já sabem como é aí, morreu, perdeu, então vamos lá, 3 vezes, lembrando que é 3 vezes, 1, 2, 3 e valeu, ai, ai, unlock, unlock, vai explodir ele, explodiu, explodiu não, ai meu deus, quem é isso, é uma bota, bota, look, suor, eu posso usar todo de lank, galera, lembrando, boa, ai nao, galera, se você já gostou desse minigame, deixa o like, ai galera, para eu saber que vocês estão gostando, boa, boa, só não posso morrer 2 vezes agora, só não posso morrer 2 vezes, isso aqui galera, isso aqui galera, é para marcar os palpontes, galera, oh que delícia, mal, cadê, ah, velho, 1 e 10 pio só é fogo, mano, boa, segundo 10 pio já galera, já estou aqui no meu, eu tenho que quebrar até chegar no último, ai nao, boa, boa, é isso aqui, vamos jogar a maioria aqui que eu não quero, né, velho, joga, 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 vamos jogar tudo aqui galera, sério, estou muito tenso, eu não quero pagar o desafio, diga ai nos comentários galera, qualquer um, pode ser inscrito, até os donos do canal, quem assistiu o vídeo ai, diga ai nos comentários, para, vou mandar um desafio galera, estou muito tenso ai, pronto galera, só preciso disso, agora vou marcar meu, spawn point, né, spawn point, boa, agora galera, eita, não tem como quebrar esse bloco de olho não, tem que quebrar que é um picarete de peda mesmo, eu sei que não quebra galera, mas só para tirar os nook bloco, meu Deus, meu Deus, não, ai mas, eu quero oppor galera, olha que burro, mano, mano, galera, e agora, galera, o que eu vou fazer, galera, o que eu vou fazer, galera, já sei, eu vou tirar todos os dedos aqui que eu não quero, não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, vou dar um rápido intervalo, galera, rapidão mesmo, é questão de segundos que eu vou cortar, então daqui a pouco eu já volto, galera, já volto. Voltei, galera, e vamos lá, né, galera, vou fazer logo aqui uma música off, eu já resolvi, galera, como vocês viram o buracão ali, entrou, mas de boa, de boa, de boa, vamos lá, arrumar, tipo, o pontinho tá marcado, boa, vamos lá, só no porto, ai não, ai não, ai não, ai não, galera, lembrando que minha última vida é agora, galera, que susto, mano, balde, balde de água, vai ser muito essencial pra mim, ou uma, não, 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 não morri, não morri, galera, calma, calma, não morri, calma, calma, galera, calma, cara, cara, que tensura agora, eu fiquei, cara, que tenso, velho, fiquei, velho, agora, eu é agora que eu vou pagar um mico, velho, que tenso, velho, mano, faz isso comigo não, mano, tá aqui já, então, vou marcar os palpontos aqui, boa, 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 agora tu, teatro fortinha, né, galera, boa, boa, não preciso, não, 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 não é mesmo, não, não quero te pedir, não é, meu, meu, não quero te pedir, não é, caraca, velho, agora, galera, falta um, ah, boa, já vem aquele tipo de amor, galera, agora, galera, galera, peraí, calma, come um pouco pra não dizer, ah, quando eu vi, não vai, isso, deixa eu swini, aqui, não pode, galera, eu perdi eu perdi galera é se você quiser agora pode mandar e dizendo assim o que é para fazer vou fazer sim galera é espero que vocês tenham gostado eu gostei da divulgação do canal é muito importante canal aí tem uma frase boa de crescimento muito ruim de vídeos foi mal ela foi muito mal aí desculpa aí mesmo era prometo que não vai acontecer de novo galera viu mas foi isso galera eu vi ai meu Deus é muito velho é muito velho é muito velho é muito velho mas foi isso galera valeu valeu e a musiquinha ai que já ta ai eu acho vem galera tchau você conhece no mundo de blocos faço qualquer criação onde o único limite é a imaginação mas